Ao menos 92% dos habitantes do planeta vivem em locais onde a qualidade do ar não se enquadra nos padrões fixados pela Organização Mundial de Saúde. A advertência é de um relatório da própria OMS. A diretora do Departamento de Saúde Pública da organização afirma que é necessário, de forma urgente, a adoção de medidas para enfrentar a contaminação do ar. O relatório é baseado em dados provenientes de mais de 3 mil locais, rurais e urbanos. Segundo a OMS, os níveis de qualidade do ar não correspondem a um padrão em relação às partículas finas em suspensão, com menos de 2,5 micrômetros. Essas partículas incluem contaminantes como os sulfatos, os nitratos e a fuligem, que penetram profundamente nos pulmões e no sistema cardiovascular, o que representa um risco grave para a saúde humana. O organismo detectou que os níveis de contaminação são especialmente elevados no Mediterrâneo Oriental, no Sudeste Asiático e no Pacífico Ocidental. A OMS identifica como principais causadores da má qualidade do ar os modos ineficientes de transporte, a queima de combustível nas residências e de rejeitos, as centrais elétricas e atividades industriais, mas também cita como fatores fenômenos naturais, como as tempestades de areia. A OMS identifica como as tempestades de transporte, a queima de combustível nas residências de transporte, a queima de combustível nas residências de transporte,